O Grupo Santana inovou na cultura de soja e passou a utilizar sementes alagoanas no plantio. O Grupo Santana aposta no cultivo de grãos em Alagoas. Já está no terceiro ano do plantio de soja e este ano vem com uma inovação, o uso de semente alagoana. Agora, surpresa minha, grande, quando eu chego aqui, Ivanil se diz, olha, isso aqui é uma PV alagoana. Segura aqui. É. Uma alagoana, isso é soja alagoana, rapaz, que coisa. Quer dizer, Alagoas está começando na soja e começando com o pé direito. É, doutor Paulo Vandelei e José Paulo, que é pai e filho, eles criaram uma empresa chamada PV e nos ofereceu essa cimenta. Estamos praticamente lançando essa cimenta aqui no estado de Alagoas e fizemos esse plantio aqui e estamos muito satisfeitos. Essa aqui é uma cimenta produzida no estado de Alagoas. O grupo é parceiro da Embrapa e trabalha com a produção e multiplicação de sementes. A gente tem uma parceria com a Embrapa, a IP e a Emparni, e nós multiplicamos esse cimento há muitos anos, né? Não é fácil fazer cimento? Não, não é fácil. As demandas técnicas exigem muito mais, né? O registro junto ao Ministério da Agricultura, acompanhamento, e a gente procura fazer a coisa dentro dos padrões, né? O excesso de umidade provocado pelas chuvas dos últimos meses não deve prejudicar a safra de soja. Essa lavoura aqui está respondendo muito bem, né? Inclusive com esse excesso de água e tudo, mas a gente cuidou bem dela e ela está, segundo o nosso engenheiro aí, eu sei que a coisa está bem conduzida aqui e esperamos uma boa safra, uma boa produtividade em saco por hectare. O presidente do grupo, Ivanilson Araújo, explica que o sucesso do cultivo da soja em Alagoas pode ser conferido pela produção de uma semente local em poucos anos de cultivo. A gente, por incrível que pareça, no início aqui, quando eu comecei aqui em 2017, que foi a primeira área pequena, o Zé Paulo veio ser nosso engenheiro agrônomo na época. E eles já tinham esse projeto de colocar essa cimenteira, né? Esse projeto de doutor Paulo Vanderlei, junto com ele, eles montaram essa empresa. E a gente tem que prestigiar a prata da casa também, né? A gente tem que... e é um produto bom. Então, eu indico, inclusive, no próximo ano, se eles tiverem mais cimento, nós vamos produzir. Então, produzir a própria cimento para eles mesmos, não tem problema nenhum. Fazer uma parceria aí longa, né? E duradoura. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!